Abertura Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Semana que vem, vai ficar tudo bem Já tá combinado, só nós mais ninguém Teu fogo, um violão, um incenso, um carinho E um gole de vinho pra ir mais além Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Sem você aqui Paraíso sem flor Eu juro, sem você aqui O teu olhar me diz tantas coisas, tantas coisas loucas Que quando chega perto a alma não me deixa mentir O teu olhar é pouco pra mim, um ponto sem fim O teu olhar numa boa é tu dentro de mim Eu juro, sem você aqui Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Eu juro úmar eterno